Olha o que a tu já é Nós já dividimos a mesma comida Nós já dividimos as mesmos sonhos Falo de quando era ruim se fez, isso foi uma traição Você era meu irmão Cadê aquela sua real lealdade? Agora eu sei que tu não é de verdade Falo de quando era ruim se fez, isso foi uma traição Você era meu irmão Me mantive ideias, e você quer mudar diante da gang Eu falava de você nas minhas canções Mas todo mundo muda com você tipo as estações Tive que mudar pelas suas ações Tive que passar pro lado de lá Pra essa porra algum dia não acabar Antes de falar é melhor tu pensar Mano não fechava e você foi desconfiar Se eu soubesse tu não ia se aproximar Andava atrás da gang dividindo esse ganho Fazer o que? As vezes seu mano não foi seu mano Eu nem tive tempo pra me expressar Veio com pedras na mão pra me atirar Então vai com calma, chega devagar Você que teve a opção de abandonar Tu nem me olhava, não falava mais Tive a sensação, fui passado pra trás Revejo esses fatos, eles não são reais Andar do seu lado agora jamais Marca de sua lealdade, eu me pergunto Nós costumava jogar bola junto Depositei confiança, mano, pra te testar Tu quer manchar a tropa, mano, eu não vou deixar Eu tinha sentimento por você, é verdade Eu sempre lidei com a sinceridade Achei que era amigo, agiu na maldade Melhor separar antes que seja tarde Nós a dividimos a mesma comida Meu irmão Nós a dividimos mesmos sonhos Meu irmão Falou de quando era arroz e feijão Isso foi uma traição Você era meu irmão Meu irmão Cadê aquela sua real lealdade Agora eu sei que tu não é de verdade Falou de quando era arroz e feijão Isso foi uma traição Você era meu irmão Eu sempre me pergunto Eu sempre me pergunto Você era meu irmão Eu sempre me pergunto Eu sempre me pergunto Legenda por Sônia Ruberti